Eu quero narrar para vocês a minha inconformidade com relação ao modo pelo qual o governo brasileiro vem reagindo ao que se passa, no momento, na Venezuela. Para fazer essa avaliação, ou para expor o porquê da minha inconformidade, eu vou primeiro fazer um pequeno cenário daquilo que a meu juízo tem se passado. Coisa de número um, o regime chavista vem atentando contra a democracia de longa data. E isso está documentado para quem queira ver. Começo aqui por um dos pilares do regime democrático, que é a separação de poderes. O que houve ao longo do tempo, e particularmente intensificado por iniciativas de Maduro, foi uma tentativa de destruir a independência dos demais poderes. Hoje, o que a gente sabe é que o judiciário responde às demandas e às orientações do regime e o parlamento também, após uma série de intervenções governamentais, acabou ficando docilizado para o comando de Nicolás Maduro. Além disso, o chavismo tem uma longuíssima história de manipulação eleitoral. Houve também, ao longo do tempo, documentação dessas intervenções governistas no processo de eleição, mas esse em particular, esse mais recente, também é farto de evidências de que alguma coisa não está tão democrática na democracia da Venezuela. Começo por lembrar que a justiça eleitoral venezuelana, obviamente, sob o comando do regime, inabilitou duas candidatas com chances reais, objetivas, de vencer Maduro em uma disputa eleitoral limpa. Uma delas, ainda hoje, é a líder da oposição. Então, a rigor, o regime fez de tudo para dificultar a alternância, coisa número um. Coisa número dois, foram impedidos de votar nessa eleição venezuelanos domiciliados no exterior. Isso no grosso, obviamente, deve haver as exceções, mas no grosso eles foram impedidos de votar por uma questão simples. Eles são numericamente relevantes, porque houve um processo de emigração da Venezuela bastante grande e, obviamente, deixaram a Venezuela por discordar do regime. Então, seria um aporte de votos para a oposição que o regime chavista não deixou que ocorresse. É muito interessante observar, no caso da Venezuela, o tipo de papel que cumprem as eleições. Num regime democrático saudável, ele inova, evidentemente, esse processo tenta escutar a vontade soberana da população no que se refere à composição de governo. Na Venezuela, a coisa tem outro formato. Como há uma manipulação eleitoral extrema, a rigor das eleições se simulam uma democracia que já não existe na Venezuela de longa data. E, com base nesse regime que se autossustenta no poder, simulando a democracia, é importante dizer que o país vem sendo destruído no sentido de que, por exemplo, o produto interno bruto da Venezuela caiu mais recentemente a níveis como da hora em 70%, o que, obviamente, causou um empobrecimento generalizado e uma insatisfação muito significativa com o regime. Apesar disso, apesar de ser flagrante, os desmanos, sendo flagrantes, os desmanos e as dificuldades que eles impuseram ao país, tudo se passa como se o regime chavista fosse aclamado, no sentido de ser referendado pela população eleição após eleição. A realidade, no entanto, parece bastante diferente dessa, o que torna não crível os resultados que o governo vem divulgando ao longo do tempo quanto à sua performance eleitoral. Para enfeitar o bolo, colocando uma cereja no topo dele, veio ao público ontem, se não me engano, uma acusação da autoridade eleitoral de que a oposição estivesse manipulando as eleições a partir de um ataque hacker. Isso soa realmente uma coisa absolutamente bizarra, mas contra uma função, que é criminalizar a oposição. E não seria estranho se, na tentativa de preservação do regime, que pese o descontentamento popular, líderes da oposição viessem a ser presos por essa suposta invasão do sistema eleitoral venezuelano. Isso cabe como uma luva nas necessidades do regime, nesse momento, no sentido de silenciar a oposição e impedir que a população manifeste o seu descontentamento com a diplomação de Nicolas Maduro. Bem, tudo isso está acontecendo na Venezuela. Como é que tem reagido o governo brasileiro? Bom, em primeiro lugar, desconhece o fato de que não precisa haver uma eleição fraudada, no caso, para condenar como antidemocrático o governo chavista. A rigor, como disse para vocês, é um antecedente. Esse governo vem desqualificando, descaracterizando a democracia e, portanto, a postura mais correta, a meu juízo do governo, seria qualificar, recomendar, nobilitar o processo eleitoral, porque eleição sempre é muito bom, mas colocá-lo sob observação intensa, porque os antecedentes são muito ruins. Então, não basta dizer que é legal, está tendo eleição e, portanto, temos democracia. Muito pelo contrário. O que se observa aqui, como se observa em outros lugares, a Rússia é um exemplo claro disso, é que as eleições não fazem outra coisa que não afirmar que um governo autoritário é democrático. O Brasil deveria ser muito cauteloso com isso, mas, aparentemente, uma proximidade mais antiga com Maduro tem levado o governo por outros caminhos. E aqui abre um parênteses, eu já falei disso em um vídeo anterior, isso também, de alguma forma, demonstra haver, ainda no PT, que ao longo do tempo foi renunciando a uma série de práticas não democráticas que o animavam, por exemplo, as formas de tomada do poder que se chegou a contemplar, por exemplo, a luta armada que teve lá os seus percáucios importantes no Brasil. Mas o fato é que, apesar do PT ter feito essa evolução no sentido de se tornar uma instituição partidária que joga o jogo da democracia em sentido próprio, nas suas relações com outros países, ou seja, nas relações exteriores, aparentemente o partido acaba sendo benévolo com regimes que são flagrantemente antidemocráticos. Então, isso parece ser uma espécie de um remanescente de uma parte do DNA petista que lá no passado bem antigo, perto da fundação partidária, tinha uma certa ambivalência com relação à democracia, o que foi denunciado, por exemplo, pessoas como Francisco Wefford e José Álvaro Moisés, ambos professores da USP. O Wefford, me lembro, teve uma passagem pelo petismo, apesar de depois ter sido ministro da Cultura, Fernando Henrique Cardoso, mas são dois pensadores, o Wefford já morto, dois pensadores importantes e que pensavam, ou que pensam a democracia como valor, valor estruturante de todo o campo político, e isso com base em um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. Diante da situação atual, ou seja, desse processo eleitoral ocorrido no dia 28 de julho, o governo brasileiro, de alguma forma, não esquece os antecedentes antidemocráticos em prática pelo regime chavista e faz de conta que a gente começa por uma tábula rasa, não é verdade. Portanto, sempre deveria haver algum tipo de cautela com relação ao que se passa. Ainda assim, o governo está adotando uma postura de aguardar o desenvolvimento dos fatos, mas é preciso considerar o seguinte, que nessas eleições, como nas anteriores, o Maduro se dedicou a criar um fato consumado, ou seja, houve muita estranheza com a demora da apuração das urnas, porque o voto lá é eletrônico também, tardou muito, quando tardou, gerou um resultado que é em absoluto contra a expectativa, mas razoável, porque as sondagens davam vitória da oposição, os mapas das urnas simplesmente não aparecem, e, numa atitude curiosa, a diplomação do Maduro se faz, primeiro, num tempo recorde, e, segundo, a questão importante nesse aspecto é que é um questionamento do processo, seja dentro da Venezuela, seja fora do país, mas Maduro se antecipou, como tem feito, de regra, no sentido de dizer o seguinte, eu sou o dono dessa bola e vamos tocar a vida. Há um problema aqui, no entanto, nesse momento, que, como no passado, mas agora, talvez de maneira mais intensa, o resto das pessoas, o comum do povo, parece não estar exposto a entrar nesse jogo, e, portanto, isso cria uma certa incerteza sobre o futuro político imediato da Venezuela, e mesmo, na hipótese de que Maduro consiga diminuir essa situação, com relação ao seu futuro imediato. E o que anima essa dúvida não é apenas a questão eleitoral, mas o fato de que, no fundamento, a vida prática dos venezuelanos realmente está muito perto de se tornar insuportável, hiperinflação, desabastecimento, total desorganização das políticas públicas, para falar o que está mais evidente, fazem com que a vida das pessoas na Venezuela tenha se tornado realmente muito complicada. Com relação às manifestações que ocorreram no cenário internacional, evidentemente, as posições de sempre, o jogo é meio conhecido, contestação do resultado das eleições por parte dos Estados Unidos, da Europa, aprovação do Parque Rússia, China, Nicarágua, enfim, esse jogo é, de certa forma, conhecido, ou conhecido. O Brasil ali, paradinho no meio, não se mexendo para lugar algum, esperando que a própria, que os fatos evoluam no sentido que lhe seja favorável. Eu acho que isso não vai acontecer. E eu queria destacar uma coisa que me parece muito importante, porque, como disse, o PT tem lá um DNA que, de alguma forma, tem preservado de crítica regimes como o chavismo, mas a gente pega uma liderança contemporânea da esquerda, que é o presidente do Chile, o Boric, e ele foi categórico, ou seja, ele coloca em questão a lisura do processo. E acho curioso que o Brasil, um país que já tem uma certa tradição democrática, não consiga fazê-lo de maneira objetiva. Como disse para vocês, aguarda o andamento das coisas, aguarda a apresentação dos boletins, das urnas, da votação, e, com isso, de alguma maneira, contribui para um resultado perverso que é a de fazer com que Maduro vá aos poucos, retomando o pé de uma situação que, a princípio, em um primeiro momento, ele era bastante desfavorável. A leniência da postura do Brasil se tornou tão flagrante que, por exemplo, o Brasil não é considerado, nesse momento, como um mediador qualificado para a situação que se passa na Venezuela. A oposição, a rigor, parece fazer a leitura e, a meu juízo, essa leitura também pode estar correta, no sentido de que o governo brasileiro está muito mais próximo do chavismo do que estaria da oposição. Então, eles, a princípio, não querem o Brasil como mediador do conflito que está estabelecido porque, sejamos claros, há uma discussão sobre a legitimidade dessa eleição, ela é importante e está animando uma série de manifestações populares que, de alguma forma, resistem à recondução do Maduro. Já no sentido de concluir, na minha perspectiva, a postura do Brasil, na verdade, da diplomacia brasileira, conduzida, evidentemente, pelo presidente da República, pelo seu governo, está no fundamental, equivocada, a gente não pode ter nenhum tipo de senão quanto ao fato de que a democracia deve estruturar a vida política e, portanto, todos os agentes devem se subordinar às regras eleitorais. Eu sei que tem, ninguém desconhece o fato de que essa bandeira da democracia tem sido usada por países muito poderosos, como os Estados Unidos, para interferir na vida política de outros países, colocando em questão a sua soberania. É evidente que isso também precisa ser ponderado quando se trata da disputa no terreno, mas esse argumento em absoluto desqualifica o fato de que, de a longa data, se é que já não estava, desde o princípio, isso já não estava colocado, o chavismo é um regime autoritário em andamento, por ser autoritário, a rigor, faz um uso instrumental da democracia, ou seja, ela lhe serve quando tem afinidade com seus propósitos e, portanto, veja só, um país que se pretenda democrático como o Brasil tem que fazer disso a devida condenação, coisa que não está ocorrendo, a meu juízo, porque, de certa maneira, Lula está amarrado com o Maduro, pelo menos no sentido que, num passado mais antigo, o apoiou, o ungiu como democrata e agora tem que dar explicações sobre esse tipo de procedimento que vem adotando o Maduro bastante questionável e o faz a céu aberto, ou seja, Lula tem que dar conta desse evento, desse fato político, porque, já lá atrás, quando ele ungiu esse grande democrata que é o Nicolás Maduro, o cenário já demonstra que a rigor da Venezuela estava sob um regime, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo, autocrático, e esse regime, a rigor, está punindo de maneira severíssima a sua população para se preservar no poder. E eu acho que esse é o fato político mais relevante. é preciso ter para com a população da Venezuela algum tipo de solidariedade, porque esse regime que está colapsando, está impondo a essa população uma quantidade de sofrimento, um quanto de massacre interno por força da desmobilização da economia do país, que não é em absoluto irrelevante.